O som do gravo estourado dos paredões O tanto que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo que você não mereceu Não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto de atração Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz E serve por verdade Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Para não voltar mais Para não voltar mais A aliança joga fora Você foi incapaz De me amar Eu nunca tive essa coragem 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 Obrigado.